Hoje eu vim falar com você. Presta muito bem atenção no que eu vou mostrar e vou falar aqui para você. Nós desenvolvemos um projeto que você vai conseguir, escuta o que eu vou te falar, que você vai conseguir treinar e capacitar grátis em marketing digital e empreendedorismo. Que vai lhe proporcionar uma carreira sólida e com geração de renda. Treinamento incrível, incrível com a equipe de marketing, o conselho de marketing da Builderol e o Eric Salgado, o CEO da Builderol. Nós lançamos um projeto chamado Empreende Builderol, que ele é um projeto de treinamento e capacitação grátis em marketing digital e empreendedorismo que vai lhe proporcionar uma carreira sólida e geração de renda imediata. Nós temos treinamentos básicos, treinamentos intermediários e treinamentos avançados de marketing digital. Para você que não sabe nada de marketing digital, quer começar do zero absolutamente, você vai saber tudo o que você precisa para você poder trabalhar com marketing digital na sua casa, com seu telefone celular ou com seu computador. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que isso vai acontecer e que você também pode começar grátis. Isso que é o mais importante. Você que não sabe de nada e normalmente comprou um curso aí e pagou, sei lá, R$ 47,00, R$ 97,00, R$ 197,00, R$ 497,00, R$ 997,00, ou até mais, que existem cursos de R$ 5.000, R$ 6.000,00 e não aprendeu nada porque não sabia nada. Agora é a sua oportunidade para você aprender grátis, começando do básico até o avançado, sem precisar pagar nada. Lógico que você vai precisar usar as ferramentas. Aí sim, você vai pagar desde R$ 19,90 até no máximo R$ 149,00 para que você use as ferramentas para você ir ganhando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, porque é quando você consegue, através de conhecimento, técnica, habilidade, um método e as ferramentas poder fazer mais dinheiro, como páginas de captura, funis de vendas. Hoje nós temos mais de 30 funis de vendas prontos para você, sequências de e-mails para que você possa se comunicar de uma forma automatizada com o seu cliente. E aqui, esse é o nosso projeto. Empreende Builderol. Treinamento e capacitação grátis em marketing digital e empreendedorismo, que vai lhe proporcionar uma carreira sólida e geração de renda imediata. Centenas de horas de vídeos com treinamentos incríveis de empreendedorismo e marketing digital grátis. Pessoal, isso aqui, sinceramente, é algo surreal. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu nem deveria mostrar, porque somente quem coloca aqui o WhatsApp, o seu e-mail e você já cria uma senha de acesso grátis para você ter acesso a esses treinamentos aqui. Treinamentos especiais com o Eric Salgado. Aqui, você acessa a outras áreas de treinamento. Nós temos aqui, treinamentos especiais de empreendedorismo. As sete colunas do sucesso para negócios digitais. Empreendedor, você precisa assistir a esse vídeo. Tudo começa aqui. É muito importante que você entenda que você não pode atropelar e poder dar um passo maior do que você pode. Então, assista todos os vídeos passo a passo. São vídeos de treinamentos específicos para que você se impondere no marketing digital do que você precisa saber. Porque o que o Eric Salgado fala aqui, às vezes você paga 100, 200, 1.000, 5.000 e as pessoas não falam. E ele está falando aqui nesse treinamento tudo o que você precisa saber. Nas sete colunas do sucesso. E ele ainda fala aqui, seja meu parceiro. Você clica aqui em saiba mais. É só você clicar aqui na descrição desse vídeo que eu estou fazendo para você. Em algum lugar nesse vídeo aqui. Clica no botão, vai na descrição e clica que você vai ter acesso a todos esses treinamentos. Treinamentos especiais de empreendedorismo. Mindset de empreendedor. Gente, sem brincadeira. Para o Eric Salgado poder dar um treinamento desse lá nos Estados Unidos, aonde ele mora e aonde a empresa, ele não cobra menos de 5.000 dólares. E aqui vocês vão ter ele grátis. Fala, mas o Elwin, como assim vai ter grátis? Se ele cobra lá, como é grátis? É porque ele é o dono da empresa, ele criou esse método, ele está querendo que você treine, se capacite no marketing digital e você tenha disponível isso para você 100% grátis. Impressionante como treinamentos especiais de empreendedorismo de funil de vendas. Ele é um mestre em funil de vendas e você vai conseguir criar funis incríveis como Squeeze Funil, Lead Magnet Funil, Bridge Funil, Funil de Vendas, Video Sale Letter Funil, Membership, Funil de Membros, pessoal. Então, aqui, nós temos nove funis especiais que ninguém aqui no Brasil eu consegui, como eu já estudei vários profissionais aqui, ver como esses funis funcionam com o Eric Salgado. Treinamentos especiais de empreendedorismo, Venda Mais com Webinars, ou seja, ele vai te ensinar como você criar um webinar, como você falar no webinar para você poder ter a atenção das pessoas, para você ter como saber vender, atrair e poder apresentar os seus produtos, sejam eles físicos ou digitais, de uma forma simples, fácil, atrativa e que realmente vende. Treinamentos especiais de empreendedorismo, Copywriter. Nós sabemos que quem sabe, quem entende de Copywriter tem 90% do cliente na mão, da venda feita, do produto entregue, do serviço fechado. Isso é você entender de Copywriter. E ele aqui vai ensinar você em três vídeos de Copywriter como você atrair e poder você vender um produto ou um serviço da melhor forma possível. Treinamentos especiais de empreendedorismo e como gerar leads. Aqui ele ensina em três vídeos como você captar lead. Lead, o que é lead? Lead é o seu futuro cliente. É aquela pessoa que se interessou por uma postagem sua no Facebook, no YouTube ou no Instagram. Vai para um funil de vendas, fica com você numa sequência de e-mail e você apresenta todos os seus produtos ou serviços da sua empresa, do seu negócio e faz com que converta e venda. Treinamentos especiais de empreendedorismo. Como criar um produto digital. Um treinamento deste aqui não custa menos de R$1.970,00. Ele ensina como você criar um produto digital. Você que é médico, você que é advogado, você que é corretor de imóveis, você que é corretor de seguros, você que é dentista, você que tem uma loja de roupa, você que tem um restaurante, uma pizzaria. Essa forma aqui é a forma mais fácil, mais rápida, mais eficaz de você atrair o cliente para você criando um produto digital. E ele vai te dar um treinamento grátis, 100% grátis. Treinamentos especiais de empreendedorismo. Você que quer ter uma agência web, uma agência de internet marketing, ou seja, de marketing digital. Ele também vai te dar três aulas para você assim abrir a sua agência de internet marketing. de uma forma muito simples, muito fácil, muito prática e muito rápida. Se eu fosse você, eu clicaria agora. Porque se você realmente quer ter treinamentos especiais e você quer ter treinamento de capacitação para você poder ser um empreendedor digital, ele também vai te falar aqui, num vídeo, como que você vai ser. Porque o propósito do Eric Salgado é poder ter um empreendedor em cada lado. Então, não perca tempo. Se a sua educação e capacitação em marketing digital que vai lhe proporcionar uma carreira sólida e de geração de renda imediata, clica aqui embaixo, deixa um comentário, dá uma curtida, compartilha. de repente você tem um amigo que está sem trabalhar, não consegue trabalho, não consegue emprego há mais de um mês, dois meses, três meses, está na casa dos pais, está lá no celular perdendo tempo e ele pode transformar a vida dele nesses treinamentos. É como se ele entrasse numa faculdade, numa universidade de marketing digital, só que grátis. Você só precisa de tempo para você poder ter conhecimento, conhecimento, gerabilidade e habilidade gera em vendas. Eu tenho só a agradecer a você que conseguiu chegar até o final aqui, deixa seu like, deixa sua curtida, clica na descrição, aproveita enquanto é grátis, porque se eu fosse você, eu clicava agora. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!